Eu comecei lendo esse texto que fala sobre a oração de Jesus no Getsemane, porque este é o primeiro lugar onde o sangue de Jesus foi derramado, no Getsemane, no jardim do Getsemane, este foi o primeiro lugar onde o sangue de Jesus foi derramado, e ele nos traz uma revelação, algo importante, e nós precisamos nos apropriar desta revelação e do poder do sangue de Jesus em cada lugar em que ele foi derramado, entender o significado e tomar posse da palavra de Deus. Primeiro lugar, o Getsemane, um jardim onde o sangue de Jesus foi derramado, quando começamos a história do homem, nós começamos também em um jardim, foi lá no jardim que Deus chamou Adão e Eva Ele deu a eles toda a liberdade, havia vida, não existia morte, não existia doença, não existia maldição, não existia pecado apenas o homem e o paraíso, era um lugar de bênção e vitória, e Deus então, quando criou o homem, ele poderia criar um bando de robô para que o homem fizesse o que ele queria, mas Deus não queria marionetes, Deus não queria seres humanos programados, então Deus deu ao homem algo muito importante com a qual nós construímos a vida, ou destruímos a vida, que é o livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha, o direito de escolher, você pode escolher, a Bíblia diz, está diante de você a bênção e a maldição, a morte e a vida, é você quem escolhe, então o homem tem direito de escolher, e lá no jardim do Éden, Deus já deixou o homem exercer esse poder de escolha, quando ele disse assim, olha, vocês vão comer de todos os frutos aí do jardim, mas aquela árvore ali, do fruto dela, não comereis, como eu sempre digo, não era uma árvore especial, Deus não tinha um apresco por aquela árvore, Deus não gostava do fruto, é mais doce, deixa para mim, nada disso, Deus só queria ver a fidelidade do homem, deu a ele a liberdade para escolher, e ele então escolheria o caminho que ele iria seguir, e o homem então entendeu, ele entendeu que Deus não queria que eles comessem daquele fruto, e o homem então logo tinha comunhão com Deus, estava na presença de Deus o tempo todo, mas surgiu neste cenário, nessa história, a serpente, o diabo, e o diabo, ele sempre em toda a história, ele vem trabalhar para antagonizar a vontade de Deus, tudo que Deus quer, o diabo mostra de uma forma antagônica, contrária, se é para fazer isso aqui, Deus quer que você rela nessa Bíblia, o diabo vai trabalhar para você não relar nessa Bíblia, e se Deus fala, não toca nela, o diabo fala, toca nela, Deus falou, não coma do fruto, o diabo falou assim, vem cá, coma do fruto, mas como que o homem ia obedecer o diabo, igual hoje, ninguém obedece o diabo de peito aberto, ele aparece de forma diferenciada, ele aparece muitas vezes como o anjo de luz, como uma coisa boa, não só como a mentira, pois ele é o pai da mentira, mas ele trabalha com a meia verdade, uma das maiores e mais antigas artimanhas do diabo, é o engano, o engodo, então ele vai enganar, então ele chegou para o homem e falou assim, peraí, Deus não quer que vocês comem, porquê? Ele começou com a mentira, se vocês comerem do fruto ali, vocês vão ficar igual a ele, ele já colocou a mentira e mexeu em algo do homem, que é algo assim, intrínseco do homem ao longo da humanidade, do tempo até hoje, o poder, o homem tem uma fome pelo poder, peraí, nós vamos ser igual a ele? Era mentira do diabo, mas só de achar que poderia, eles resolveram pecar contra Deus e eles não tiveram o poder, eles não tiveram a força de resistir a tentação, Adão e Eva não tinha a força de resistir ao diabo, não tinha a força de resistir a mentira de Satanás, e as pessoas dizem assim, pastor, a carne é fraca é verdade, a carne é fraca e ela não tem o poder para resistir as tentações, porém, todavia, entretanto, o Senhor Deus fez uma obra completa na cruz do Calvário, e foi no jardim, aonde o homem foi derrotado, que Jesus começa a dar direito ao homem de mudar a sua história, diz assim Lucas 22, 44, e posto em agonia, orava intensamente, e o teu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corria até o chão, Jesus orava no Getsemane, vai entendendo, eu vou dizer qual é o poder desse sangue, daqui a pouco, Jesus orava no Getsemane de uma forma tão intensa, que o seu suor se tornou em gotas de sangue, aí eu te pergunto, que tipo de oração Jesus fazia, aí eu te pergunto, o que Jesus estava falando com Deus, o que Ele estava orando, Ele estava falando com Deus, algo muito importante, e nesta oração Jesus faz um pedido, Ele sabia que a hora amarga da cruz, de morrer na cruz, estava chegando, Ele sabia que o momento de dor e sofrimento estava próximo, Ele sabia que logo Ele seria atraído por um amigo, aquele que estava do lado, aquele que andava com Ele, aquele a quem Ele ajudava, Ele sabia que a noite escura estava se aproximando, então a angústia no coração de Jesus, era tão grande, porque Ele não era Deus, Ele era homem, Ele se fez carne e habitou entre nós, que Ele começou a orar sobre a cruz, Ele disse, pai, se possível, pai, se possível, passa de mim este cálice, ou seja, Ele estava se referindo a morte terrível na cruz, eu vou trazer para você de uma forma mais tranquila, Ele estava dizendo, Deus, se for possível, se for possível, eu não morrer na cruz, passar por este sofrimento, pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque não seria fácil, mas ao mesmo tempo, Ele completa a oração, dizendo, mas todavia, seja feita a tua vontade, e não a minha vontade, que a vontade do Senhor seja feita, e o sangue caiu no chão, no Getsemane, o sangue que caiu no chão, lá no Getsemane, é o sangue que te dá poder, para fazer a vontade de Deus, para vencer a força da carne, é o sangue que te traz a graça, e que te ajuda a fazer a vontade de Deus, a ter domínio próprio, a ter autocontrole, o poder de vencer as fraquezas, ela está no sangue derramado de Jesus, Ele disse, pai, se for possível, o Senhor passa de mim este cálice, mas faça a tua vontade, estamos vivendo um tempo hoje, em que as pessoas querem as suas vontades, elas oram pedindo, as suas vontades, as igrejas que pregam o Evangelho genuíno, verdadeiro, a igreja que prega a Palavra de Deus, tem mais dificuldade no seu avanço, porque as pessoas preferem acompanhar as multidões, em Evangelhos baratos, por aí, que dizem que quando você chega em Deus, a sua vida é só vitória, só vitória, não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais pranto, até parece que já estão no céu, porque a lágrima será enxugada, não haverá mais dor, é verdade, não haverá mais lágrima, é verdade, não haverá mais pranto, é verdade, mas isso lá na glória, se você chegar lá, mas enquanto você estiver aqui, haverá lutas, dores, sofrimentos, dificuldades, problemas, e eles vêm para todo mundo, pastor, eu sou fiel, vem para você que é fiel também, havia um homem, diz a Bíblia que ele era um homem íntegro, honesto, fiel a Deus, não tinha ninguém que servia a Deus como aquele homem, e o nome dele era Jó, e ele passou pelas maiores lutas e provações, para mostrar para você, você que é fiel, também passa por lutas, dificuldades, esse negócio de jargões, quem tem Cristo, não tem crise, é conversa fiada, a crise vem para todo mundo, crise é tudo aquilo que pega você de surpresa, quando morre alguém da família, instala-se uma crise, perdeu o emprego, instala-se uma crise, você é fiel, ninguém da sua família vai morrer, você é fiel, ninguém vai perder o emprego, você é fiel, ninguém vai ficar doente, não vai ter um diagnóstico terrível, muitas vezes, do médico, todos nós somos passíveis, estamos aí, veremos as lutas e dificuldades, a diferença do homem que serve a Deus, e o que não serve, é que aquele que serve, ele tem a esperança no Deus Todo-Poderoso, ele espera em Deus, e Deus vem ao teu socorro, ele olha para Deus, ele passa pelas lutas, mas Deus passa com ele, Deus mandou o dilúvio, sobre toda a terra, ele salvou do dilúvio, Noé, sem canja-fé, os filhos de Noé, e as suas esposas, foi ou não foi, mas espera aí, ele fez um, deixou um lado, um cume, um monte, em que não teve chuva, e Noé ficou numa cabana com a sua família, não, passou pela arca, pela dificuldade, pela tempestade, pelaquela luta toda, Deus não livrou eles do dilúvio, mas deu o livramento no dilúvio, você sabe que, as pessoas que caem, estando na presença de Deus, e vou deixar claro também, todo mundo pode cair, mas Deus te dá a graça e poder para levantar, o grande homem, não é aquele que nunca cai, mas é aquele que quando cai, se levanta, porque Deus é com ele, talvez se for contar a sua história, lá atrás tem histórias de quedas terríveis, mas olha você de pé aqui, porque você é um grande homem, uma grande mulher de Deus, os demais ficam prostrados e caídos, então a luta vem para todo mundo, e as pessoas quando caem, geralmente, elas caem naquilo que elas sabiam, ninguém cai em algo que nem conhecia, sabia o perigo que estava correndo, mas o homem acha que tem superpoderes, quanto mais envolvido com as coisas de Deus, quanto mais ele ora, muitas vezes de forma só religiosa, ele se sente mais poderoso, o homem que serve a Deus de forma verdadeira, ele quanto mais ora, mais insignificante ele se sente diante de Deus, mais ele vê a grandeza de Deus, mas tem umas pessoas que começam a orar e já acham que é Deus, ele pregou uma mensagem bonita, as pessoas falam, olha que mensagem poderosa, ele estufa o peito e acha que é Deus, então, é muito importante que saibamos, que para que você tenha a vitória, é preciso estar atento a cada detalhe da vida, todos nós temos uma fraqueza, uma dificuldade em potencial, todos nós temos algo na vida em que nós lutamos para vencer, precisamos ter esse autocontrole que é fruto do Espírito, gerado pelo Espírito Santo em nós, do nosso Espírito, nós conhecemos ele na lista dos frutos do Espíritos, como domínio próprio, que é exatamente o poder de viver a vontade de Deus, e se tem uma coisa que nós temos mais dificuldades, é com o controle, com o autocontrole, com o domínio próprio, com o domínio das nossas emoções, nós temos dificuldades em dominar as nossas emoções, porém, se nós não dominarmos as nossas emoções, as nossas emoções vão nos dominar, então nós precisamos trabalhar isso, não podemos nos dar o luxo de entrar no poder e na força da carne, ou vai me dizer que você nunca teve aquela raiva de querer a vontade de matar alguém, se eu pudesse eu matava alguém, mas você sabe que tem que respirar fundo, tem que contar até três, e tem que se controlar, o homem sabe, ele fica irado, a Bíblia dá essa liberdade, porque Deus sabe que é natural do homem, irai-vos, mas não pequeis, irai-vos, mas não pequeis, ele fica irado e já aproveitando para te dar um conselho na hora da ira, na hora da raiva, na hora da dificuldade, a melhor coisa que você pode fazer é ficar quieto, porque na hora da luta, nós falamos, na hora da confusão, da raiva, da briga, nós falamos aquilo que nós vamos nos arrepender depois, o homem sábio cuida muito das suas palavras, porque as palavras, elas atingem o alvo, atingem o alvo, e elas trazem destruição, e muitas vezes o conserto disso vai ficar muito difícil, o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo de número 15, ele escreveu algo que representa milhões e milhões de milhões de cristãos no mundo todo, e bilhões de cristãos durante a era dos cristãos, é um drama de todos nós, é um drama meu, é um drama seu, é um drama dessa pessoa que está do seu lado, e Paulo fala assim em Romanos 7,15, porque o que eu quero, eu não faço, ou seja, alguma versão, porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço, traduzindo, tem coisa que eu quero e não consigo fazer, mas tem coisa que eu não quero, e acabo fazendo, e muitas vezes passa pelas nossas emoções, nós ficamos chateados o tempo todo com outras pessoas, ficamos ou não ficamos? Nós só não paramos para entender que as pessoas também ficam chateadas com a gente, e talvez as pessoas ficam mais chateadas com você, do que você fica com elas, é que você não está sabendo, do teu sentimento você sabe cara pálida, mas do sentimento do teu irmão você não sabe, às vezes você chateou muita gente essa semana, e alguém chateou você, mas você lembra de quem você chateou? Não, só de quem chateou você, então nós temos que tomar cuidado com esse autocontrole, para a gente não sair por aí, querendo resolver tudo, achando que nós estamos certo e todo mundo está errado, e cuidar, para que nós possamos vencer as fraquezas, o pecado que às vezes nós lutamos contra ele, e você luta contra o pecado, contra essa fraqueza, talvez um vício, talvez um erro grave, como a prostituição, talvez o roubo, seja qual for o pecado, imagina aí, você sabe o que você tem enfrentado, aí você luta, você enfrenta, aí você se esforça, e de repente você acaba cedendo, acaba caindo, aí vem o sentimento de frustração, vem o sentimento de culpa, e não sendo cuidado, o sentimento de frustração, o sentimento de culpa, te leva a depressão, porque você não conseguiu fazer aquilo que você sabe que é vontade de Deus, mas acabou fazendo a tua própria vontade, mas não tem como vencer a carne, se não for pelo sangue de Jesus, mas essa é a boa notícia do Evangelho, lá no Getsemane, Jesus derramou o teu sangue, dizendo, pai, faça a tua vontade, não o que eu quero, e nós precisamos aprender também a orar, e colocar a nossa vida na presença de Deus, e dizer, Deus, faça a tua vontade, a vontade, todavia, não a nós, mas ao teu nome, seja toda a honra, e seja toda a glória, se você não se preocupar com a vontade de Deus, você não vai conseguir viver o Evangelho, mas nós estamos debaixo do sangue de Cristo, e é debaixo do sangue de Jesus, que nós temos esse poder de viver uma nova vida, quem não consegue vencer a carne, e a carne que é fraca, e o homem é vencido pela carne, é o homem que vive a velha vida, é o velho homem, mas o que diz a Bíblia, aqueles que estão em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, não pode se esquecer de uma coisa, o velho homem está sempre querendo ressurgir e ressuscitar, cuidado com o velho homem, cuidado com a velha natureza, cuidado com os mínimos detalhes, pastor, vou falar uma coisa para o senhor aqui, não conta para ninguém não, quando eu não era crente, eu era mentiroso, igual o mentiroso da roça, porque lá na roça a pessoa estende assim a vogal, para dizer que é bastante, mentiroso, a gente já entendeu que mentiroso é mentiroso, mas ele quer falar que é muito mentiroso, mentiroso, eu era assim pastor, agora aceitei Jesus, me libertei dessa mentira, mas toma cuidado, vira e mexe, tem uma mentirinha solta por aí, é o velho homem dizendo, eu estou aqui, eu quero voltar, eu quero tomar a frente novamente, resista pelo poder do sangue de Jesus, que te dá poder para viver a vontade de Deus, primeiro lugar, onde o sangue de Jesus foi derramado, é no Getsemane, é Ele que dá a você a força para vencer o mal, o vício, você já teve contatos, com pessoas dependentes, por exemplo do álcool, pessoa que bebe, sabe, que chegado na manguaça, eu já trabalhei com muita gente assim, e eu já evangelizei pessoas assim, quando estava sóbrio, e quantas vezes eu vi o homem chorar, eu vou largar essa cachaça, está acabando com a minha vida, com a minha saúde, com o meu casamento, o meu salário, eu chego lá, eu trabalhava na carvoaria, né, chego lá na cidade, eu some tudo, eu não aguento mais, eu não quero mais, já vi gente bater o pé, eu falei, eu não vou beber mais, e chora, porque a pessoa tem a vontade de largar, mas ela não consegue, falta alguma coisa, falta ser livre, isso em todas as áreas, falta ser livre, aí vem uns caras pálidos aí fora, uns tontos, a Bíblia chama de tolo, eu chamo de tonto, que fala assim, ah eu não quero ser crente não, eu quero ser livre, mas engraçado, é o crente que é livre, eu posso beber, eu pastor Cid, eu posso encher a cara, beber, até trançar as pernas, achar que a Avenida Brasil é um treirinho de boi, chamar Jesus de genésio, de cachorro de cacho, eu posso? Eu posso, mas eu não faço, porque eu não quero, então eu tenho o poder de escolha, eu tenho essa liberdade, por quê? Porque Jesus me libertou, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, mas quem não tem Jesus, às vezes não quer a droga, às vezes não quer a prostituição, não quer a adultério, está querendo fugir daquilo, mas consegue fugir? Não, porque está preso, então há aí uma inversão de valores, e é o poder no sangue de Jesus derramado, que te dá essa graça, de vencer a fraqueza, vencer o mal, as coisas que você, as fraquezas que te dominam, elas cedem ao lugar, a um outro desejo, o homem que serve a Deus tem um outro desejo, é o desejo de santidade, de viver separado, para Deus.